Esse pequeno coração Leva do calor, muita emoção Com vontade, gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem destino mesmo, tem café Tem muita cachaça e moeda 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 E o lindo, 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 lindo Amado do mundo sensacional 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha muita gajagem, tá ouvindo? Como é o bicho? Amém.